Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus! Êxodo 33, 18, esta palavra está ardendo no meu coração e eu quero liberar ela sobre as vossas vidas esta noite. Você que encontrou, diga glória a Deus! Meus irmãos e minhas irmãs, assim está escrito na palavra do nosso Deus. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém nele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Pode tomar vossos assentos que Deus lhes abençoe, meus irmãos. Glória a Deus! Aleluia! Olhe para mim, amados irmãos, amadas irmãs, senhoras e senhores. Ao Deus que vocês louvaram esta noite. A Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. De fato, esta frase denota que Deus não divide a sua glória com ninguém. E se isso é uma verdade, e Ele não divide a sua glória com ninguém, nós começamos a conhecer uma característica do caráter de Deus. E que se essa característica também pudesse resvalar no nosso, nós seremos encontrados como verdadeiros adoradores aqui dentro esta noite. De fato, quando nós falamos acerca do caráter de Deus, nós encontramos um Deus que, apesar de ser três pessoas, formam apenas um Deus. a famosa trindade a qual todos nós conhecemos. Eu digo que eles são três pessoas, porque você conhece, e a palavra testifica, que há três que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito, e os três são um. Eu digo também que são três pessoas, por causa do que eles possuem como indivíduo. Por exemplo, eles possuem vontade própria. Você lê Atos dos Apóstolos e percebe que o Espírito Santo sempre conduzia Paulo por onde ele queria. Havia cidades que o Espírito Santo dizia, Paulo, aqui você não entra. E existiam outras que o Espírito Santo dizia, aqui tu vai entrar querendo ou não. E se o Espírito Santo produz isto nele, é compatível que nós entendamos que compartilha ele, a essência também, com o Pai e com o Filho. Então, o que o Espírito Santo sente, o Pai também sente, e o Filho também sente. Se o Espírito Santo tem vontade própria, o Pai também tem vontade própria. E o Filho também tem vontade própria. Você quer ver dentro da Bíblia como o Filho tem vontade própria? Certa vez Jesus conversava com discípulos e ele disse, eu tenho uma comida para comer. E a comida que eu tenho para comer é fazer uma vontade. Só que a vontade não é minha. apesar de eu ter, diria ele no português abrasileirado, a minha própria vontade, a minha vontade não é fazer a minha vontade. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Então vocês percebam que eles têm vontade própria. Mas não só isto. Eles também têm sentimentos. Eu sei que nós pensamos às vezes que Deus é um velhinho de cabelo branco sentado numa cadeira com um pergaminho nas mãos. Mas perceba que Deus tem sentimentos e está na Bíblia. Por exemplo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Se não possa entristecer, também dá para alegrá-lo. Então isso denota sentimentos que ele possui. E é assim como o Espírito possui, o Pai também possui, o Filho também possui. Agora olha que engraçado, se você está me acompanhando nessa linha de raciocínio. Se eu conseguir te provar que eles são três pessoas e disse a você que Deus não divide a glória com ninguém, como então a glória se reparte entre os três? Sabe como se reparte? Eles não disputam entre eles para ver quem é o maior entre eles. Por exemplo, o próprio Deus, quando Jesus está sendo batizado, abre o céu, rasga de glória, o Espírito desce em forma de pomba, Deus pega o dedão, aponta para a terra e fala, sabe o quê? Eu posso ser Deus, mas é esse aí quem é o meu Filho amado em quem eu me compraso. Aí quando Jesus recebe essa atenção, Jesus também não quer disputar a glória. Sabe o que Jesus diz? Tá, eu sou caminho, mas não sou caminho para mim mesmo. É necessário que eu vá para que o Pai vos envie outro Consolador. Aí quando o Consolador chega, também não divide a glória, ou não quer disputar a glória. Sabe o que o Consolador que eu e o Espírito Santo faz? Eu convenço o homem do pecado, mas quando convenço o homem do pecado, eu pego o homem convencido, e jogo no pé da cruz. Quem é que está na cruz? Quando Jesus recebe de volta, Jesus olha para aquele que está convencido do pecado, e novamente repete, eu sou caminho, mas não sou caminho para mim mesmo. Apesar de eu ser o caminho, a verdade e a vida, eu sou caminho para o meu Pai. E isto está na Bíblia. Não há outro nome dado aos homens debaixo do céu, a qual se possa chegar a Deus, se não for Cristo, Jesus de Nazaré. Então perceba que o Pai pega, joga para Jesus, Jesus pega, joga para o Espírito, o Espírito pega, joga para Jesus, Jesus pega, joga para o Pai, o Pai pega, joga para o Espírito. E assim sucessivamente. Eles não disputam a glória para ensinar uma coisa à noiva, à igreja. E agora eu quero começar a pregar. E se você puder sustentar o seu olho no meu, eu quero te olhar no olho. Pregador, por que tu quer começar a pregar agora? Porque o mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário por vocês, foi o mesmo que disse, Pai, eu dei, fui eu, eu quem dei, a glória que tu me deste, eu peguei a glória que tu me deu, eu dei para eles. Só que tem um motivo para eles receberem esta glória. Essa glória que eles recebem, não é para dizer que tem, não é para esfregar na cara que tem, não é para mostrar que tem. Eu entreguei essa glória para eles, para que eles, sejam um. Assim como eu e você, também já somos um. Então há um propósito para a glória de Deus descer. É fato que quando nós aprendemos sobre a glória de Deus, nós vemos que quando a glória desce, parece que eu vejo um salmista citando isto claramente. Ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como o olho precioso, que desce na cabeça de Arão, e vai para a barba, e vai para as orlas. Eu não sei se vocês repararam que existe uma liturgia, dentro disso que o salmista fala. Este olho que desce, tipificando a presença e a glória de Deus, tem um caminho para fazer. Olha aqui no meu olho. O olho, que é a glória, não desce na orla, para ir para a barba, e para a cabeça. Desce na cabeça, vai para a barba, e aí é que decide molhar a orla. Sabe por que ela faz isto? Porque eu estou olhando para vocês hoje, e apesar de ver quase mil pessoas, se não me engano, sou ruim de matemática, aqui dentro, eu não vejo vocês como indivíduos separados. Eu vejo vocês como apenas um, um corpo, uma noiva, um ser, um indivíduo, que vai casar com alguém um dia, chamado Jesus Grandão da Galileia. Se nós somos um, precisamos entender que isto aqui hoje, deixou de ser só departamento A, departamento B, coral A, coral B, orquestra A, orquestra B, isto aqui hoje tornou-se um corpo, e assim como todo corpo, olha aqui para o evangelista Jonathan, tem uma cabeça, tem braços, tem mãos, tem pernas, tem pés, ouvidos, orelha, nariz, boca, olho, tudo está bem distribuído neste corpo. Então observe que foi distribuído com funções e propósitos. A mão está aqui agarrada, porque tem propósito para ela estar aqui. O pé está debaixo da minha perna, porque tem propósito para ele estar lá. E com carinho, o pé nunca vai funcionar no lugar da mão, e a mão nunca vai funcionar no lugar do pé. É promisso, já entenderam onde eu quero chegar, que em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 está escrito, muitos são os membros, membro A, membro B, membro C, membro D, membro E, membro F, mas só um é o corpo. Aí Paulo continua, mas nem todos são o mesmo membro. Tem gente que é olho, tem gente que é boca, tem gente que é ouvido, tem gente que é mão, tem gente que é pé, e quem é pé, fica no lugar de pé. Quem é mão, fica no lugar de mão. Quem é olho, fica no lugar de olho. Quem é orelha, fica no lugar de orelha. Quem é boca, fica no lugar de boca. Pregador, está querendo chegar aonde com esta palavra? Exatamente esta. Está observando a minha mão se mexer aqui, nessa noite? Olha como é que a minha mão se mexe. Ela não está mexendo porque quer mexer. Ela está recebendo comando para mexer desse jeito. Entenderam? Na direita, eu vou falar olhando para a esquerda agora. Então a mão se mexe porque está sob uma autoridade. Vou repetir a terceira vez em cima. Está aqui, se mexe desse jeito porque está debaixo de autoridade. Está aqui, se mexe desse jeito porque está debaixo de autoridade. Está aqui, enxerga desse jeito porque está debaixo de autoridade. E se a minha mão sair da minha autoridade, já não presta mais para ser mão. Já não presta mais para ser pé. Já não presta mais para ser olho. Agora chega no congresso. Por isto, esse corpo só funciona se houver total obediência dos membros que estão debaixo de autoridade. Vou falar de novo. Esse corpo só funciona em sua totalidade se houver total obediência dos membros que compõem o corpo. Olha aqui no meu olho. Já viu mão se rebelar contra você? Já viu tua mão dizer e você falar pega naquele copo e a tua mão falar hoje não? Já viu você caminhar e dizer para o teu pé vai na frente do outro pé e dizer hoje não? Já viu teu olho abrir e dizer hoje eu não quero enxergar? Já viu tua língua dizer hoje eu não quero falar? Já viu teu ouvido dizer hoje eu não quero ouvir? Se o teu corpo funciona debaixo de obediência por que é que o corpo de Cristo também não funcionaria debaixo de obediência? Ei, Jesus grandão da Galileia. Aqui chegamos no denominador comum. Vou falar isto aqui com calma. A mão é mão porque tem propósito para ser mão. O que a mão faz o pé não faz, ó. Mas o que o pé faz a mão não faz. Sustenta o peso do corpo. Então a mão nasceu com estrutura para fazer o que faz. O pé nasceu com estrutura para fazer o que faz. Então não tem como sei que vai doer mas vai curar. A mão olhar para quem está distribuindo o comando e dizer assim é hoje eu quero ser pé. Me joga lá. Não tem como o pé olhar para quem está distribuindo a autoridade e dizer é hoje eu decidi ser mão. Não há possibilidade. e não é porque a autoridade não quer é porque a estrutura da mão foi formada para esse lugar. Então ela só funciona bem aqui. Pregador quem é que manda? Você está me vendo aqui pregar para você? Agora eu vou. Agora a gente entra. Você pensa que a minha boca está falando porque quer? Que a minha mão está levantando porque quer? Tem um comando. o corpo mexe porque vem o comando do cérebro sim ou não? Mas não só de cérebro somos feitos. Você sabe que se a tua senha cantar no céu Deus tira a alma e o espírito desse corpo e o corpo não funciona mas ainda tem cérebro. Então perceba que existe algo físico recebendo o comando de algo espiritual. Vou falar de novo. Existe algo físico recebendo o comando de algo espiritual. Assim como esse corpo tem cabeça física que recebe comando de cabeça espiritual. Esse corpo aqui também tem cabeça barba orla físico mas também tem uma cabeça que distribui o comando no espiritual para a cabeça física. Entenderam ali? e vou falar de novo. Quando a cabeça é espiritual que é Jesus transfere o comando para a cabeça física que é o pastor José. O pastor José recebe o comando e distribui para os obreiros. Os obreiros recebem o comando e distribui para a orla assim como o óleo desce na cabeça para descer na barba e para tomar a orla o comando desce na cabeça. Toma a barba e depois chega na orla. Estou sentindo Jesus aqui. Pregador tu está dizendo o que? Eu estou dizendo a vocês olham no meu olho estou pregando com calma ainda. Que Deus respeita e não quebra princípio de autoridade. Eu vou falar de novo e sigo. Deus que é Deus nunca quebrou princípio de autoridade na Bíblia que é prova bíblica. Lembra de Deus falando com Moisés? Deus chama Moisés e fala assim eu sou Deus mas o líder do povo é você traz 70 aqui na minha frente. Já entenderam aqui? Vou falar de novo pastores. Vem cá Deus não é uniciente sim ou não? Se é uniciente não sabe os 70 que Moisés escolhe. Então por que que não pula na frente de Moisés e fala assim fica aqui que eu já sei quem tu escolhe. Vem você 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 por que que Deus desce em Moisés falar com ele e fala tu vai lá e traz quem eu já sei que tu traz. porque Deus nunca vai quebrar princípio de autoridade que ele coloca na terra. Ah Jesus grandão da Galiléia será que você pode repetir isso pra quem tá do seu lado com carinho dá aquele olhar 007 que só quem tem costal sabe fazer e diga assim teu Deus nunca quebrou princípio de autoridade diga com ele diga com ele as coisas funcionam debaixo de obediência eu vou esperar pra ver quem entendeu isso daqui que eu acabei de falar hum grandão da Galiléia a última vez no céu que alguém desobedeceu a Deus nem te conto o que aconteceu deixa essa história pra outro dia então vocês observem que a glória de Deus repousa no corpo mas repousa porque é obediência porque é união porque o corpo obedece o comando do físico que vem pelo e espiritual quem entendeu isso até aqui diga amém então me acompanhe nesse raciocínio no livro de êxodo nós vemos Moisés logo no início capítulo 3 recebeu uma chamada de Deus Deus chama ele na sarça ardente e diz eu tenho mistério contigo na terra rapaz o comando que eu dou pra tu é pega a tua vara teu cajado volta pro Egito fala o que eu mandar você falar sou eu quem estou te dando ordem obedece mas sabe o que é engraçado é que esse mesmo Moisés que está recebendo o comando é o mesmo Moisés que veio fugindo do Egito quando nós vemos a história de Moisés quem está comigo diga glória a Deus nós vemos que a história de Moisés é dividido em 120 anos três partes olha pra mim 40 anos dentro do Egito 40 anos cuidando de ovelha 40 anos liderando Israel você pensa você pensa com carinho digo isto que Moisés caiu de paraquedas no comando de Israel você pensa que Deus olhou pra ele e hoje eu decidi te transformar em líder foi 40 anos dentro do Egito agora você pensa que Moisés ficou dentro do Egito assim ó dentro do Egito dizem os estudiosos Moisés aprendeu com a melhor educação que tinha na época ele foi estudar sabia ciências geografia física tudo que tinha pra aprender matemática só que o conhecimento é só uma parte da chamada depois de 40 anos estudando o mover acontece e ele vai cuidar de ovelha no deserto porque conhecimento é uma parte experiência é a outra entenderam continuo depois que Deus une o conhecimento com a experiência Deus traz ele na sárcia Deus usa através da sárcia pra falar com ele e diz agora tu volta e fala sabe qual é a desculpa de Moisés sou um homem de língua pesada não sei falar era como se Deus dissesse assim eu perguntei aonde foi que tá escrito que eu te perguntei se tu tinha língua leve eu não perguntei se tu sabia falar ou não eu não perguntei se tu tinha aparência boa ou não eu não perguntei se tu era alto se tu era baixo se tu era negro se tu era branca se tu morava bem se tu morava mal se tu tinha dinheiro se tu não tinha eu só mandei tu ir do jeito que você tá rapaz Deus tá falando com alguém aqui vou esperar o melhor momento pra fazer o que Deus mandou ah é? e quem foi que diz que quando Deus mandou fazer ele tava esperando que acertasse a cabeça olha no meu olho Deus nunca errou cabeça quando liberou chamada e ministério vou falar de novo Deus nunca errou cabeças quando liberou chamada e ministério se Deus falou se Deus falou pra tu que tu vai pregar começa a estudar se Deus falou pra tu que tu vai cantar entra na aula de canta agora se Deus falou pra tu que tu vai tocar começa a chegar mais junto do maestro e dizer tem como eu aprender um instrumento aí não se Deus falou que tu vai liderar começa a sentar pra ouvir mais o teu pastor pra aprender com ele porque Deus não tá tentando a sorte com você quando Deus disse tu é é porque tu é e acabou pregador mas eu não sou sabe porque tu pensa que não é? porque tu tá olhando teu presente agora eu quero entrar a seca da glória de Deus e aí eu chego no 33 pra gente ir sabe porque nós olhamos o presente? eu tô olhando pra vocês aqui quem é que aqui tem máquina do tempo levanta a mão ninguém tem máquina do tempo quem der eu pudesse voltar no meu passado quem der eu pudesse ir no meu futuro eu veria o que acontece e mudaria o meu presente eu não posso tu acha que teu Deus já não tá lá?